e salve salve rapaziada e aí beleza aqui o mal com vocês e vamos lá para o capítulo 2 de em torno a idéia de 2 a capítulo 2 sem fôlego e bora lá e aí e aí e aí e aí e aí O trinchão avisou, louco! Hum, tá escassa a munição, hein? Que garração! Aí, ó! Bicho, me garal, caralho! Tem dois zumbis dos lados aqui. Boa, essa coisa é boa, hein? Boa, essa coisa é boa, hein? Aí... Acho que mesmo que já era. Ah! Rapaz, não matou. Tá descendo, vamo lá. Tchau, tchau, tchau! I'm sorry I'm sorry I'm so sorry I didn't know He seemed fine James Helen listen to me Just focus I need you to focus Take Maggie upstairs Lock the door Why is this happening James It's bad It's so bad and it's getting worse We're punished Helen Helen please I'm begging you You have to get up and move okay Go now Curra Helen And let's go We have here A gun A scopet And Billy I'm sorry 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 Same I'm sorry I'm sorry What are you doing I'm sorry eu vou fazer um novo vídeo mas um vídeo aqui do carro com o vídeo só aqui ó eu tô sem faca é bruta vou adiante não vai munição vamos lá deixa eu recarregar aqui vamos por esse lado do trem aqui caraca, dois quilômetros e cento se não me engano é por fácil, parece que quase que nunca chega no final, mas estamos quase finalizando e tem um granado aqui também, agora que eu vou me lembrar que eu ouvi o que falei ali, que a gente é aumentado com um granado, então vamos aí e aí, o povo subiu da hora, não sei não, é isso aí é isso aí Ellen, consigo uma distração, estou a caminho nós vamos lá novamente, aqui com a pistola e o meu escuteca e o Billy pode ver que eu conheço uma nova na pistola caraca, eu vim falar pra você que a pistola é aqui, na hora de dispar ela a gente está dando mais conta do que eu faço não, isso não é uma espirpeta não vai 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 O que é isso? O que é isso? Caraca, dois tiros vindo hoje Dois, na verdade, dois só vindo Minha Deixa esses cabelos aqui é foda Bom, estamos chegando Voltando por aqui A gente não vai parar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos chegando para a cidade Estamos segredos aqui no carro, pelo menos agora Eu só espero encontrar combustível em breve Eu estou feliz você está segura Helen E sobre o pai Ele teria pedido você Você sabe isso, certo? Sim É, é só... Eu não acredito que ele vai também Você, James Sim Vem aqui em breve, ok? Vamos lá Vem aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pão Estou com uma esculpeta e eu troquei a pistola com um submetralhador. A pistola está no nível 3, a pistola está no nível 2, não está dando certo. A pistola está no nível 1. A pistola está no nível 3, não está dando certo. A pistola está no nível 3, não está dando certo. A pistola está no nível 3, não está dando certo. A pistola está no nível 3, não está dando certo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não